Fala loucos por games, estou trazendo mais um review aqui num jogo que eu estou gostando dele agora Que é o Nitro Jump Racing, é um jogo de corrida de carro aqui, muito bom esse joguinho E eu vou comprar aqui o 17º carro da minha lista, ou seja, o 17º carro da minha garagem Agora eu já tenho, vou ter 17 com esse carro aqui Então, eu vou comprar esse carro agora por 300 mil, o urinho aí né Que o cara vai conseguir devagarzinho no jogo E eu vou mostrar pra vocês o review desse carro que é o Titan, o meu primeiro caminhão aí no jogo, viu E aí, fala nos comentários, você joga esse jogo? Vocês gostam desse jogo? Se gostar aí, vamos jogar junto aí, beleza? Então, vamos comprar aqui o Titan Olha só, o primeiro caminhãozinho aqui Titan, rapidez 174, aceleração de 120, rotação de 18 e estabilidade de 72 Então, vamos e vamos Olha aí velho, agora vamos ver aqui uma coisinha aqui né Aqui tem algumas funções aqui nele que tem que desbloquear A partir do momento que você começa a jogar com ele né Aqui você vai pegar essas potências aqui né A partir do momento que você pegar 20 potências Você já atualiza ele para o 2, os pontos de potência né Você já atualiza ele para a segunda potência e assim sucessivamente né E essas paradinhas que tem 3 aqui né Isso aqui são os potencializadores dele né Aí tem, aqui vai desbloquear o primeiro a partir do nível 2 Da potência 2, depois do 5, depois do 10 né Então, tem que pegar essas paradinhas aqui Então, vamos aqui passear com ele né Vamos passear com ele aqui para nós ver Esse caminhão aqui Então, vamos aqui num Na corrida de troféu Vamos ver se dá aqui né Corrida dá para jogar Vamos, vamos Taça misteriosa de verão Vocês jogam esse jogo e falem aí nos comentários para nós Oh rapaz Paradinha ali não deu certo não Aí vocês tem que virar maria com bota Senão não chega tempo não velho Esse jogo aqui é complicado Olha rapaz Até que fim passei né Passei dos caras aí Vai, vai Rapaz, não é muito fácil aqui não Não, as vezes velho Uau Uau Não dá tempo não, o caminhão é muito grande As vezes aqui para impulsionar a parada aqui é um pouco ruim Mas Mesmo assim Cheguei em primeiro lugar aqui Acho que aqui é Deixa eu ver É três corridas né Isso aqui é três Eu ganhando a segunda aqui já está de boa né Faço seis pontos já foi Olha O RPM aqui no começo mano Se você tiver cuidado aqui Quando está bem estreitinho ali A faixa fica difícil de você conseguir E com o caminhão aqui para o cara atingir a parada aqui Que é O impulsionamento aqui velho Também não é muito fácil não Porque ele é comprido Não dá para Virar de maria com bota né Olha Olha Agora O impulsionamento aqui Acei a letra aqui Vamos atingir outro impulsionamento aqui Não, não precisou não Cheguei em primeiro lugar E Falta mais uma corrida Aqui já foi Aqui já foi né Aqui eu chegando até em segundo lugar Que eu ganho Mas só que se eu chegar em último aqui Eu me lasco Ó rapaz Tá vendo aí O caminhão não é muito bom para essas corridas não velho Se fosse um carro curto aqui já era Era de boa aqui Tá ligado Porra Velho Mas eu passo dos caras ali Que eles se embaraçam ali Eles se embaraçam também Ó Porra Aí Agora que já foi pai Já foi pai Pronto Fiz nove pontos E ganhei em primeiro lugar Não é não Resultado da taça Trinta de trinta troféus Né E Os troféus ali é multiplicado por dez Aí eu ganho trezentos Pro ranking né Muito bom Tá ligado Então esse aí foi Mais um review aí Vou dar uma pausa aqui Por causa do anúncio velho Então Esse foi o review aí Desse novo veículo Que eu consegui aqui no jogo Que é o Titan E assim eu vou evoluir ele jogando aí E assim que eu conseguir outro Eu trago aqui Pra vocês Mais um review Então Se inscreva aí pra ajudar E até o próximo E aí E aí